Olá pessoal, hoje a gente veio aqui quebrar um milho, fazer o nosso bolo de milho. É muito bom o bolo de milho. Tem umas espigas até boas aqui, né pai? Vamos quebrar umas mais verdinhas. Essa aqui tá boa, pai. Essa aqui tá boa. Olha aqui, espiga boa. Ela aqui ainda tá verde. Tem seis? Tem sete espigas, né? Já? Tá alto o oito. Daqui a pouco o milho já tá todo maduro, né? Olha aí. Pra cima? Olha aí. Aqui tem uma parte que o milho não segurou por conta que faltou chuva, olha. Aí ficou muito pequeno, olha. Mas aqui tem umas espigas até boas. Olha como ainda tá verdinho o milho. E é porque a gente aqui tá com mais ou menos mais de 22 dias que não choveu mais. A gente já tá terminando aqui de quebrar. A gente vai quebrar só aqui na entrada mesmo, pra não ir misturar o milho ali pra cima. A gente tá quebrando só aqui perto do nosso feijão aqui. Aí a gente tá já terminando aqui de quebrar. Pronto. Olha só isso. Que lindo. Hoje tá um pouco nublado, olha. Tá muito lindo hoje. Aí meu pai tá aqui quebrando mais eu milho. Aí esse milho a gente vai fazer o nosso bolo de milho. Olha aqui essa espiga que a gente encontrou aqui, olha. Maravilhosa. Muito boa. Olha aqui o milho sorgo já tá pendoando também. Já tá colocando sementes, olha. Tá bem. Bom já. Mas o milho aqui não deu melhor porque faltou chuva no período que ele tava precisando mais. Olha, ainda tem milho bonecano. Mas a maior parte, ele aqui já tá ficando maduro. Olha, tem milho aqui de todo jeito já. Olha aqui, já tá secando, olha. Aí tem milho verde, tem milho maduro, milho começando. Aí tem espigas que não desenvolveram, olha. Aqui não tem espiga, olha. Aqui ainda tá bonecando. Tem sorgo ainda que não tem, olha. Tem bastante milho aqui de todo jeito. Olha essa boneca aqui, olha. Como tá linda ela. Tá começando agora também. É porque faltou chuva. Se não tivesse faltado chuva na época que ele mais precisou, o milho tava todo igual, né. Mesmo que tivesse algumas mais maduras, outros mais verdes, mas tava mais igual. Olha como tem já secando, olha. Olha, os que começaram primeiro, olha, já tá assim. Mas tem uma boa parte que ainda tá verde, olha. Aí, olha só isso. Como ficou. Mas tá muito lindo ainda. Ainda tá tudo verdinho. Tudo muito bom. Maravilhoso aqui. Olha, essa espiga aqui, olha. Ainda tá bem verdinha. E aqui a gente já quebrou o milho pra ir embora. A gente já apanhou o feijão aqui, já concluiu. Não tem mais baixa, olha. O feijão já, a gente já finalizou aquele dia que a gente veio apanhar o feijão. Aí, olha como ficou. Já tá finalizada a nossa apanha de feijão também. Só mostrando aqui, olha. Que lindo a natureza. Muito lindo mesmo. Essas nuvens, olha. Olha essas nuvens. O açude, olha. Tudo muito lindo mesmo. Olha. Olha o som dos pássaros cantando. Agora a gente vai embora. E aqui eu quero agradecer a cada um de vocês que acompanham o vídeo. Que assistiu até aqui. Deixa um joinha aí. Ajuda muito no crescimento do canal. Assista o vídeo até o final. E aqui eu quero agradecer muito a cada um de vocês que assiste o vídeo até o final. Que comenta. Muito obrigado pelo apoio, pelo carinho. Sou muito grato por cada um de vocês. Dedicar momentos da noite, do dia. Pra que assistam o meu vídeo. Deixem rodando. Muito obrigado mesmo. Forte abraço a cada um de vocês. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês. E muito obrigado mesmo, de coração. Agradeço a cada um de vocês. No próximo vídeo eu vou estar fazendo o nosso bolo de milho. Aí eu vou ensinar o passo a passo da nossa receita. Fica um bolo de milho muito bom. É muito gostoso esse bolo de milho. Vocês vão amar essa receitinha que eu vou estar fazendo. E aqui ó. Como tá lindo ainda. Ainda tá meio verde. Ainda não tá tudo seco. Tá muito lindo ainda, olha. Quero aqui agradecer de coração mesmo a cada um de vocês. Pois ganhei mais uma família. Que é cada um de vocês que me acompanha aqui. Que sempre tá do meu lado aqui assistindo os vídeos. Isso é muito importante pra mim. E ajuda muito o meu canal também. Muito obrigado. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês. O que eu posso retribuir a cada um de vocês. É fazendo vídeos. Buscando fazer vídeos melhores. E sempre peço a Deus pra abençoar em oração a cada um de vocês. Pra que Deus aja naquilo que mais vocês precisam no momento. Pois Deus sabe segundo a nossa necessidade. E também busco a cada dia fazer uma receita diferente. Uma receita com alguma dica. Que vocês aprendam algo comigo também. E eu aprendo algo com vocês também. E eu gosto muito da interação de cada um de vocês. Que interage aí nos comentários. Conversando, falando, dando alguma dica. Ou elogiando. Ou falando o que pode melhorar também. Isso é muito importante pra mim. Pois é com isso que me motiva. Fazer vídeos melhores. Fazer um conteúdo que vocês se sintam bem. E assistir. E estar ali. Eu quero muito mesmo de coração. Dizer a cada um de vocês. Que eu sou grato. Por cada um estar me acompanhando. Assistindo meus vídeos. A gente tem crescido bastante já. Já chegamos a 3.610 inscritos. Já temos quase 1.500 horas de vídeo assistido. Pra gente conseguir a monetização ainda falta um pouco. Porque a gente precisa de 4.000 horas. Mas com a ajuda de cada um de vocês. Eu tenho certeza que eu chego lá. Pois Deus está no controle de tudo. E com a ajuda de cada um de vocês. Eu tenho certeza que nada vai dar errado. Pois tudo está caminhando pra dar certo. Eu creio. E agradeço a cada um. Gratidão a cada um de vocês. Forte abraço. Que Deus abençoe a cada um de nós. E até o próximo vídeo. Tchau.